Todos os dias lá em casa tamo fome E se a mamar não ir zumbar, mãe ninguém come Olá caro subscritor, ouça agora mesmo Filho da Fome O novo single do rapper Nuxo Com participação de Icy Walter Oh meu pai morreu na tropa Oh meu pai morreu na tropa Já disponível em todas as plataformas digitais Acesse agora o link na descrição do vídeo E não te esqueças de partilhar com os teus amigos Sou paizinho, filho da Angola, do petróleo Mas às vezes no cubico nem tenho perfumes com molho Nem campanha, nem lambula, nem repolho Hoje vejo o dirigente num banquete a comer o meu sonho O papá pelo país lutou no mato A família nem tem pitão no prato Nuxo, artista do mês Já viram o estado do estado Roubo inocentes para manter o status Mato inocentes como inocência e o mato Podem-nos chamar ou a seres frustrados Mas não ficamos calados Estamos fobados e fartos Estamos fados no moceco A conta centavos Eles estão sentados Assina contrato Já está planeado Próximo mambo Que vai ser roubado Hoje em dia é mais fácil olhar a RRPL como o mar de rosas E não perceber de onde o nome veio E não perceber aqui as dificuldades, os momentos que a gente teve Os momentos que eu passei para chegar até onde nós chegamos É engraçado, né? Niggas dizem Assim, eu nunca na minha vida descredibilizei o potencial ou o valor Obrigado Dos gladiadores, nunca Eu sou a pessoa que mais valorizou um gladiador de batalhas Aqui no país inteiro Facto mesmo Tipo, quando tiraste o mambo Já estavas a pensar Que esse mambo seria uma estrutura E que os gladiadores tinham que comer algum mambo Sim Tudo isso por causa Assim, a energia diz muita coisa A atmosfera do momento Primeira coisa Os rappers de freestyle Entre aspas, batalha ou vice-versa Nunca tiveram a real atenção Antes da RRPL surgir Existia o Big Show Cidade Mas sabemos todos que aquilo foi padronizado para Ir para a rádio Fazer a batalha Ganhar e lançar um CD Indiretamente, então, está a dizer assim Não continues nisso porque não vais ganhar dinheiro Tu não vais conseguir viver com isso Então, divirta-se Faz de vez em quando Mas não leves a peito Porque aqui não sai nada Porque isto não sai nada Tanto é que os prêmios de qualquer concurso Até antes da RRPL E atualmente também Os que devem existir por aí Não envolve pagamento Em batalhas normais, por exemplo Porque as pessoas não levam a sério Os gladiadores E curiosamente E curiosamente O luar de beirão Do rompimento Que sou eu O revolucionário Sim É o que é julgado De não valorizar Mas vai se mamu Sobre a outra pessoa Ah 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 porque Recentemente eu postei As pessoas não conseguem separar As coisas Eu fiz um post Objetivo E direto Onde eu dizia que Quando a RRPL Fez um ano Completou mais um ano De existência Nove anos No caso E no post eu dizia Algo semelhante Durante esse tempo Da RRPL Alguns gladiadores Viraram-se contra mim A troco de nada Eles apenas me deram rompimento Eu lhes dei mais do que isso Mano isso é verdade bro As pessoas não se separaram A parte que está Alguns gladiadores Não todos Há vários na RRPL Que me deram mais do que o rompimento Deram-me uma relação De amizade Deram-me lealdade Alguns gladiadores Apenas só me deram rompimento Passaram por nós Fizeram uma ou duas batalhas E foram para a internet Tentar me sujar Só E as pessoas foram dizer Ah estás a ser ingrato Como é que falas assim Dos niggas Só te deram rompimento Eles te fizeram Que você é hoje O quê? O quê? Não bro Está enganado Os niggas estão Totalmente enganados É mais fácil você dizer Que eu fiz O que eles são hoje Do que o contrário Isto não é um discurso arrogante É um facto Mano Tipo acha que tu Tipo os gladiadores É que te fizeram Sim Sim Vamos lá Isto em nenhum momento É descredibilizar A contribuição De todo artista Que fez batalha Na RRPL Não Muito pelo contrário O meu reconhecimento Vai além de uma batalha Vai no dia a dia A forma como a gente Se relaciona O público não sabe Porque Não é suposto Expormos isso Não é Atenção Mas às vezes é bom expor Sim Atenção Não é suposto expor Mas às vezes é bom expor Mas é claro Que nós não vamos estar o dia todo A escrever na internet Olha O gladiador X estava doente Ou o filho estava doente Eu paguei a consulta Ou não tinha isso em casa Eu fiz isso e tal Ou durante esse tempo todo Da pandemia Eu fui dando suporte A essa Essa Eu não vou escrever isso Porque não é necessário O nigga sabe disso Mas há um problema grave De gratidão Por parte das pessoas Lá está Eu falava de alguns Que A troco do nada Viraram-se contra mim E tu te perguntas Por quê? Eu estou a falar de pessoas Que quando bateram a minha porta Na aflição Eu estava lá Há uma altura em que Eu Na conversa Conversa com os niggas Que Quando ainda dava atenção Em tentar perceber Niggas What up Como é que tu escreves isso Na internet para mim? Ah não Se eu não liga As pessoas gostam Quando falam de ti Está a ver Consegui mais likes Oh Mas já caiu contigo Já te sujou Já me sujou na internet Não Porque as pessoas gostam Quando me sujam na internet Não só na internet Nas batalhas Quando se fala do fly O Salomão por exemplo Falou E nem era do Salomão Atenção Dez uma fucking boy Então são três temporadas Do Salomão E ele está fazendo Um bom trabalho agora Como youtuber também Ele falou O que falou Mas Todo mundo sorriu E é verdade Ele fala mesmo na cara Não sei o que e tal E eu Como assim é verdade? Estás a ver? Mas tu sentes que Tipo Essa Esse tipo de conversa Esse discurso Começou a surgir Depois da RRPL Realmente Começa a ser Uma estrutura Em que o cache Começou a girar Sim Começou a surgir Ou antes desse mambo Já existia não? Não Antes eu era um pouco Mais protegido Por parte do público Porque eles sentiam Que eu lhes dei algo Na altura em que os ganhadores Não eram conhecidos Todos eles entraram De forma desconhecida Com exceção O Drácula Praticamente O Drácula Eu fui atrás Porque o Drácula Já tinha vídeos Do que ele estresse No Youtube Tinha muitas visualizações Na altura 20 mil 30 mil Eram boas visualizações Eu disse Pô Drácula Atenção Eu conheço Drácula é da minha banda Praticamente É Mayanga Em Ngobota Estamos bem perto E fomos colegas Fomos colegas no Muto Eu já conheço Drácula 10.500 O Drácula era um gajo Comigo que estava sempre Para fazer freestyle Eu estava sempre Para lhe coçar Óbvio Mas estava sempre ali comigo Então eu disse Não, pô Quero esse gajo Mas a maior parte Dos jogadores Acho que 99% Entrou na RRPL Ele como um desconhecido Estás a ver? É E como o público Ainda não tinha criado Os seus favoritos Porque Perdão Eu tenho uma luta diária Para entender as pessoas Né Porque assim David Eu dei A eles O mente mágica Eu dei a eles O paisão Mas é muito Eles depois Acabam por criar Uma relação de afinidade Com as pessoas Dentro das batalhas Que bastar A pessoa que eu lhes dei Virar-se contra mim Quase todos seguem E ah Tem razão Não sei o que O Fly mesmo é malai Porque o gladiador Perdeu O júri De alguma forma Teve um resultado Que não condiz Com a realidade Então a culpa é do Fly O Fly é malai O Fly Está a te enganar O Fly está a te explorar Eu ouvi essa cena Tipo Que eu já fui ao dicionário Tentar procurar O que é exploração Tipo Como é possível Como é possível Como é possível Como é possível As pessoas me olharem Dessa forma Meu Mas eu acho que o Pipo Tem uma tendência Sempre de De velar sempre Pelo mais fraco Né Acho que sim Eles sentem provavelmente Que nessa relação De RRPL Gladiadores Gladiadores São o lado Mais fraco da coisa Está a te ver E tem tendência Entre aspas De atacar a estrutura Exatamente Sobre essa cena Da estrutura Tipo A RRPL Criou uma estrutura E estamos já a falar Dentro Vamos a falar Da RRPL Vamos Atuar Novo A RRPL Criou uma estrutura Big Onde tem sido Uma janela Uma plataforma Para os gladiadores Aparecerem E para muitos Até conseguem Fazer outros MAMOS Mas a nível De imagem Da RRPL Tipo A pessoa do Fly Continua a ser A imagem mais destacada Tipo Esse MAMO Não causa Uma Eu sei que Tipo Tu não és culpado Porque tu definiste O tom AMO Tipo Os gladiadores Recebem também O modelo Eles podem Tipo Se orientar Mas a nível Do destaque Da imagem Tu és o Dread Que se dá destaque Da RRPL Não estou a dizer Que os gladiadores Não Mas tu és o dread Que a nível De imagem A nível Se calhar A nível Da atração De marcas O pessoal Veja Tipo Olha O Fly A nível De entrevista Ou seja A RRPL É o Fly Sem desrespeitar O people Que trabalha Porque eu sei que Tem muita gente a trabalhar Mas a ideia É que a RRPL É o Fly O Fly É a RRPL Esse mambo Foi tipo Construído de forma natural E depois eu posso estar errado E tu vai me fazer a corrupção Se eu estiver errado E não é esse mambo Ou tu construíste realmente A RRPL Dessa forma